Fala, fia torcida! Aqui quem fala é Diego Sacomã, atleta de futebol e ex-jogador do Corinthians. Passei minha vida inteira aí dentro do clube, passando aqui pra lembrar vocês que dia 25 tem eleições e eu tô apoiando a chapa 21, Liberdade Corintiana, pro Conselho Deliberativo e Augusto Mello pra presidente. Tamo junto, vamos votar aí, vocês associados, pra que a gente possa conseguir esse objetivo aí e trazer o Corinthians de volta ao topo. Valeu, um abraço! Vote na chapa 21! A chapa 21 é Corinthians!